Amanheceu O barco partiu Em alto mar Na brisa sumiu E no meu cais Ficou solidão Saudade se faz Em meu coração Mas vou acreditar Que você vai chegar Noutro cais Num lugar De amor Sem mais dor Você vai viver Eu vou cantar Aquela canção Que alguém fez Pra recordar Eu vou levar Em meu coração O nosso amor Vou eternizar Vou eternizar Eu vou cantar Aquela canção Que alguém fez Pra recordar Eu vou levar Em meu coração O nosso amor Vou eternizar Vou eternizar Eu vou Eu vou cantar Eu vou cantar Aquela canção Aquela canção Que alguém fez Pra recordar Eu vou levar Eu vou cantar 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 Eu vou cantar